Fazer compras às vezes pode ser complicado. E se existisse um lugar em Natal para comprar de forma fácil, rápida e segura, sem sair de casa? Agora existe o Shopping Telepesquisa, o seu shopping virtual em Natal. Aqui você acha tudo o que você precisa, sem perder tempo procurando. Pelo mesmo preço das lojas, ou até menos, e é entregue em 48 horas no máximo. Facílimo, rapidíssimo e com a garantia da marca que você já conhece. Shopping Telepesquisa. De loja em loja, sem sair de casa. Shopping Telepesquisa